Meu nome é Esmeia Miranda, tenho 38 anos, sou policial e professora. Nasci em Bacabal e a minha infância não foi muito fácil. Minha mãe ficou viúva aos 24 anos com duas filhas para criar. Com muito esforço, ela conseguiu cuidar de mim e da minha irmã. E apesar de todos os percalços, a nossa infância foi muito feliz. Vim para São Luís para fazer a faculdade de História. Foi lá que eu conheci o Sandro, começamos a namorar, nos apaixonamos, nos casamos. Pouco tempo depois, nós passamos quase que junto para o concurso da polícia. Eu para a polícia militar e ele para a polícia civil. E hoje eu tenho realizado o sonho que é lecionar o Colégio Militar da Polícia como professora de História. Com o dia a dia, a convivência e a experiência com os alunos no Colégio Militar, eu senti a necessidade de me especializar na minha área. E por acreditar no poder transformador da educação, fiquei muito feliz e honrada com o convite de Eduardo Braith. E é claro que eu aceitei. Pessoal, eu convidei a professora Esmeia para ser a nossa companheira de chapa rumo à Prefeitura de São Luís, pelo seu caráter, pela sua competência, pela sua capacidade, pelo seu trabalho na área da educação, mas também pela sua história de vida. É a história de muitos e de muitas que vieram a São Luís em busca de um sonho. E que alcançaram, né Esmeia, esse sonho. Sim, Eduardo. Juntos nós vamos trabalhar para que mais pessoas alcancem os seus sonhos melhores de vida. Bem-vinda, Esmeia. Com você estamos prontos para fazer de São Luís uma cidade muito melhor.